Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode desativar a sua conta do Instagram, é muito rápido, é muito fácil. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar em algum navegador do seu celular e não no aplicativo do Instagram, certo? Pelo aplicativo do Instagram não tem como você fazer este processo de desativação de conta e sim apenas no navegador do seu celular. Pode ser qualquer navegador, pode ser o Chrome, Safari, o Firefox, qualquer um mesmo. Então entrou no navegador e após você ter entrado no seu navegador, você vai entrar no site do Instagram.com. Então você clica aqui em cima no seu barra de pesquisa e você digita Instagram.com. Você não pode escrever Instagram e clicar aqui no link do Google porque senão ele vai te mandar diretamente para o aplicativo, onde não é possível você fazer este tipo de processo. Então aqui você entrou no Instagram, você vai logar na sua conta colocando o seu login e a sua senha. Dando o login, você vai clicar aqui embaixo no seu perfil. Esperar carregar. Entrando aqui no seu perfil, você vai clicar aqui em editar perfil. Então clicou aqui em cima. Aqui eu vou ter que estar borrando algumas coisas por questão de segurança, porém você vai arrastar lá para baixo. Então vai arrastando lá para baixo até aparecer estas opções aqui, e-mail, telefone, gênero, essas coisas aqui. A opção que interessa a gente é esta aqui de baixo, desativar minha conta temporariamente. Existem dois caminhos, dois fins, quando você desativa sua conta. Quando você desativa sua conta, você tem a opção de você voltar para sua conta, porque o Instagram não te dá a opção de excluir totalmente a sua conta, e sim desativar ela temporariamente. Mas o que isso daqui significa? Significa que quando você colocar para desativar a conta, a sua conta vai sumir para todas as pessoas, e ninguém mais vai conseguir achar a sua conta. Exceto quando você tentar logar novamente na sua conta no Instagram, e aí sim ela vai voltar ao normal, como se ela estivesse no dia em que você desativou ela, certo? Então vamos supor que eu desative minha conta e nunca mais entre nela, ela nunca mais vai aparecer para as pessoas, porém se eu desativar hoje, por exemplo, e tentar logar na minha conta daqui uma semana, ela vai voltar ao normal. Então eu vou clicar aqui em desativar minha conta temporariamente. Aqui você coloca o motivo pelo qual você quer desativar sua conta, é só clicar em selecionar e colocar um motivo apenas para dar o feedback para o Instagram. Eu vou colocar aqui outro motivo, e aqui em senha você coloca a sua senha para você confirmar que realmente você quer desativar sua conta. No meu caso eu coloquei aqui apenas 123, para ele estar aparecendo este botão, que é o botão que você vai clicar para desativar a sua conta temporariamente. Então você clica aqui neste botão, desativar a conta temporariamente, confirma que aí sim vai começar o processo de desativação de conta como eu havia falado antes. Mas e aí, você conseguiu de fato desativar sua conta do Instagram? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.